Fala aí, galerinha. Beleza? Estou aqui para mais um vídeo de Dianne League Soccer. Hoje nós vamos jogar contra o Benfica. Benfica, vamos lá. Romada 5, né? Vamos lá ganhar, vamos tentar. No episódio passado ganhamos do Real Madrid, né? Ou foi no episódio retrasado. Gamos do Real Madrid e agora vamos jogar contra o Benfica. E eu botei o uniforme errado, sem querer. Mas vamos lá. O que importa é jogar bem. Smith. Cadê o Buzi? Olha, galera, o Buzi está jogando. Cadê ele? Já está ali na frente. Esqueci que ele está com uma tacante, o Buzi. O Vera. Nossa, mano. Peguei, peguei. Eita, Gizão. Foi falta ali. Vamos lá. Meteu bem aqui no meio. Não, fala não aí, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ui, amor. Quase, quase, galera. Quase. Bora, vai. Ai, caramba. Foi quase, foi quase, foi quase. Na próxima nós fazemos. Vamos continuar aí. Tá complicado. Peraí. Deixa eu ver o que nós estamos jogando aqui. Ah, o Ramos. Vou colocar ele aqui. É, deixa eu ver desse jeito. Pronto. Que nó. Mete direto, galera. Mete direto. Mete com quem é. Tá direto mesmo. Tô nem vendo. Ai, eu não botei força. Que droga, velho. Vamos ver se é o Ramos. O Ramos já entrou. Nosso alterar esquerdo. Que tava lesionado. E eu botei um zagueiro no lugar dele. Nós estamos jogando mal pra caramba, mano. É um chute bom ao gol. O Benfica só defendendo. Nós tentando atacar e não consegue. Até contra o Real Madrid nós fizemos gol nos 10 minutos. Meio facinho. Meio facinho contra o Real Madrid. Agora, contra o Benfica tá complicado. Falta juiz. Opa. Vou cruzar, vou cruzar. Mandar lá na área. Ah, merda. Acabou o primeiro tempo aí, né? Não foi o que eu quis. Eu vou trocar de... Vou trocar de cara. Tirar o Bunz. Não tá jogando nada. Estouco. Não. Pera. É. Não tá jogando nada o Bunz. Não precisa que tirar ele. Tirando ele. Agora é o Estoto. Que brilhou aí uma partida aí e depois se lesionou. Toca, caramba. Vai, passa. Lá na frente. Eu acho que vai ficar zero a zero. Eu acho que vai pra porra, garçom. Go-ho-ho. Go-ho-ho. Cagado, velho. Que cagada. Vera, ainda bem que eu não tirei ele. Eu ia tirar ele, galera. Mas eu falei, não, eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele no jogo. Ele, você que tá jogando bem? Agora o Bunz não tá jogando nada. Olha isso. Olha isso. Nossa. Pegou o conto, praticamente. Mas agora é só vai segurar. Vai segurar esse resultado. Tá ótimo. Só um a zero. Só um a zero tá bom. Pelo menos já é três pontos, né? Boa, tu não. Vou chutar. Ai, eu tirei demais do goleiro, velho. Eu não sabia que eu tinha tirado demais. Eu tinha tirado era pouco. Eu falei, não, eu vou tirar mais. Eu tirei demais. Ou então era meio melhor se tocar ali no meio. Olha no meio. Olha na frente. E pronto. Tirei pouco. Olha. Por isso que eu gosto de tirar muito. Passou, foi longe esse daí, mais ou menos. Agora esse daí era pra eu ter tirado mais. Ó, o goleirão vacilando. Ho, ho. O Ubera novamente. O Ubera novamente.